Já providenciará Vibrações positivas Vibrações positivas Vibrações positivas Sim, você é o rei, meu irmão Você é uma rainha, minha irmã Se levante Não deixa a Babilônia te esmagar Vibrações positivas Vai ser melhor se nosso amor vier ao lado É certo que estarei sorrindo E todos juntos cantaremos a canção De todo o coração Força pros irmãos Canta que o amor vai te encontrar Canta que o amor vem Canta que o amor vai te encontrar Canta que o amor vem E plantou a semente, regou e brotou Regue o seu amor Regue onde for Com energia positiva Regue o seu amor Regue onde for Com energia positiva Regue o seu amor Regue o seu amor Com energia positiva